Música Estamos no verão, a estação mais esperada e desejada do ano E agora todo mundo resolve praticar atividade física Deveria praticar o ano inteiro, mas agora né, por causa do calor, copos, amostras E hoje o SESC lança aí a sua temporada de atividades esportivas tradicional já no estado de São Paulo E eu vim aqui conferir todo esse burburinho aqui direto da Praça Santa Terezinha Fica por aí que nos próximos minutos você vai conferir todo esse passeio noturno pelas ruas de Itaubaté Comigo é claro, segue a cena Dia 8 de janeiro, hoje se ilicia, se dá o pontapé inicial para todas as atividades esportivas do SESC Em todo o estado de São Paulo, e eu estou concedendo prazeres, que é coordenador de esportes aqui do SESC Taubaté E ele vai falar um pouco pra gente sobre esse projeto de verão Chegou o verão, todo mundo quer saber de atividade física, parece que desperta-se Tudo bem que tem que ser o ano inteiro, mas agora a galera se conscientiza E a partir de hoje pontapé inicial aqui no estado inteiro, é isso? Isso, esse é o projeto SESC Verão, que a partir do dia 9 de janeiro né Se inicia em todas as unidades do SESC do estado de São Paulo O SESC Verão, ele está na 20ª edição Ele tem como proposta principal sensibilizar e proporcionar a prática de atividade física às pessoas E como você falou, que a partir desse momento, desse período de verão Que as pessoas pratiquem atividade física durante o ano todo né E principalmente, escolha aquela atividade que lhe melhora, lhe traga prazer Que assim, que seja, que leva a pessoa a ter uma prática de saúde melhor Nesse sentido que o SESC Verão leva as atividades em janeiro e fevereiro Pra as atividades aqui no SESC em Taubaté Hoje é o pontapé inicial, para o pontapé foi programada uma pedalada, explica aí pra gente Isso, pra hoje a partir da meia noite né Tem uma pedalada noturna que sai aqui da Praça Santa Terezinha a partir da meia noite E ela percorre 22 quilômetros por ruas e avenidas aqui do centro de Taubaté Nós já temos já 185 pessoas inscritas né Pessoas que já pedalam, pessoas que estão iniciando a pedalada E esse é o principal objetivo desse evento assim É propiciar a participação de várias pessoas de várias idades Inclusive o SESC Verão esse ano, ele tem como mote principal, como foco principal Que assim, que é a participação das pessoas no esporte pra todas as idades né E que cada um possa perceber e escolher a sua atividade de acordo com a sua idade E que existe esporte pra todas as idades Você falou dessas atividades que vão ocorrer durante o projeto todo Tem alguma assim que você acha bacana destacar, pra convidar o pessoal de casa pra fazer Alguma novidade também esse ano? É, como parte da programação de abertura né Tem a pedalada hoje à meia noite Amanhã a gente tem o Hopeskipping, que é uma atividade com corda Que vai acontecer no SESC tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde Temos stand-up noturno né Que é a prática que vai ser dentro da piscina do SESC À noite nós temos uma apresentação de futebol com jogadores máster Com uma seleção do comércio aqui da cidade E durante todo o verão, todo janeiro e fevereiro São clínicas, vivências esportivas Práticas físicas assim, voltadas pra todos os públicos Outra questão O SESC que tá provando Pra poder participar dessas atividades Precisa ser associada do SESC ou qualquer pessoa pode participar E como faz pra poder participar dessas atividades? É, as atividades de piscina sim Precisa ter a credencial plena do SESC Precisa estar com o exame dermatológico em dia né As outras atividades que acontecem fora da piscina Elas são livres, são abertas à comunidade Algumas com inscrições antecipadas Com um período inicial pro comerciário Que é o público alvo do SESC Mas depois aberta pra toda a população Essas atividades abertas tem custo ou não? É tudo gratuito? Não, é bom lembrar que todas as atividades são gratuitas Então gente, você de casa não tem desculpa Pra não se movimentar Aí agora no verão A estação mais esperada, né E desejada do ano E quem sabe aí Criar uma motivação pro resto do ano, né Pratique esporte Obrigada pela entrevista Boa sorte do projeto E eu vou lá, hein Se tiver alguma coisa mais maluca Se subir, parei de fazer as coisas Conte comigo que eu vou lá Obrigada Ok, obrigado vocês E esperando vocês durante o mês de janeiro e fevereiro E toda a população de Itaubaté No SESC em Itaubaté Valeu, obrigada As informações do SESC É fácil vocês acharem Todo mundo tem internet hoje em dia Vai lá no Google Consegue telefone, endereço, etc A gente vai continuar acompanhando o evento Segue a cena Se inscreva no canal, né E aí 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 Programação de destaque do final de semana de abertura do Sesc Verão 2015. Amanhã, sexta-feira, dia 9, às 20h, no Sesc Taubaté, jogo Exibição de Futebol Society, com um combinado de atletas que disputaram a Copa Sesc do Comércio e Serviços 2014, com ex-jogadores de futebol, entre eles, Tobias, ex-goleiro do Corinthians, Capitão, ex-jogador da Portuguesa de Desportos, Ataliba, ex-jogador do Esporte Clube Corinthians Paulista, Edu Bala, ex-jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Wagner Basílio, ex-atleta de São Paulo Futebol Clube e Esporte Clube Corinthians Paulista, João Paulo, ex-atleta de Santos e Esporte Clube Corinthians Paulista. Ainda amanhã, na sexta-feira, stand-up paddle no escuro, no Parque Aquático do Sesc Taubaté. Domingo, jogo Exibição com atletas da conhecida geração de prata do voleibol brasileiro, com os ex-atletas William, Amauri, Domingos Maracanã e Badalhoca. Eles realizarão uma partida exibição com atletas da equipe do voleibol Taubaté, atual campeã paulista masculino adulto. Sesc Verão 2015, Esporte Tem Idade Todas. E hoje aqui na Pedalada Noturna, a praça tá, ó, bombando, um clima super gostoso, não choveu, tá dando tudo certo. Mas aqui, caminhando aqui pela praça, a gente encontra pessoas conhecidas e interessantes. E eu encontrei um amigo meu, o Johnny Freitas, vem aqui. Gente, esse rapaz, ô, gostinho. Meninas, ó, Johnny, modelo, também faz treino, toda a questão. Gente, ele participou do Mr. Fitness, ficou entre os cinco primeiros pra participar do Mr. Fitness. É porque ele tem um corpo interessante, eu já vou pedir pra ele mostrar. Mas é o seguinte, chegou o verão, todo mundo quer agora ficar saudável, ficar bem. Mas pra ter um corpo igual ao seu, tem que ser o ano inteiro ou só treinar no verão dá certo? Não, a dica é, não só treinar no verão. A dica é, treino pra vida toda, treinar todos os dias. Igual a galera começa agora em 2015, projeto 2015. O segredo é não parar, galera. Quem quer treinar, continue. Pra ter um corpo legal, tem que treinar o ano inteiro, o resto da vida. Porque senão os caras fazem assim, as caras mesmo também vêem uma pessoa com corpasso no verão. Mas, gente, é no inverno que consegue ficar com o corpo, porque não adianta ser no verão. Fala aí, corpo, eu sei que vocês querem. Ele é um pouco exibido, tira. Vai, ele tá falando de corpo, ele foi Mr. Fitness. Gente, tira, vai. Tira tudo. Não vou ficar olhando muito não. Querida, ó, preidamento que ele falou. Isso aqui, agora tá. Como fazer essa barriga? Alguma dica de treino, por favor. Bom, de treino, tem algumas dicas que eu posso estar demonstrando pra você aqui de abdômen. Pra galera que quer treinar. Gente, ele vai botando uma barra. Ele vai botando um certo, por favor. Vá. Calma aí. Temos um treino que podemos fazer elevação somente com a perna. Que significa pra parte de baixo do oblíquo do abdômen. É a famosa pancinha. Então, pra perder a pancinha, faz como? Ou com a perna esticada. Ou com a perna esticada, tá, gente? Gente, isso é barriga. Dá um ódio, né? Tá. Agora é o seguinte. Não é só treino. Não adianta só fazer o exercício. Tem que fazer uma dieta. Tudo começa pela alimentação, gente. Alimentação saudável é o que vai definir seu corpo. O treino, a academia, faz parte. Mas tudo começa na alimentação. A base de tudo é a alimentação. Uma dica, então, pra alimentação saudável. O que você acha que a pessoa em casa tem que cortar? Que geralmente come excesso. E o que alimento é bom pra definição muscular? Então, galera. Não é parar de comer. Parar de comer. O erro de toda a galera é parar de comer. Não, é cortar as bobeiras. Cortar aquilo que não é legal comer. O que são as bobeiras? Gordura, gente. Refrigerante. Depende. Pra quem tá começando, é bom tirar todas as bobeiras. E começar a se alimentar direito. Primeiro, começa a se alimentar saudavelmente. Começa a comer certo, de três em três horas. Ingerir mais proteínas. E depois que você já estiver comendo certo, aí sim você vai conseguir adquirir um corpo legal. Gente, comer certo, eliminar, parar com refrigerante, gordura também nem tanto, fritura também não. Se bem que o verão, calor, a gente tem que curtir muito. Mas, e outra? Não adianta fazer aquelas dietas malucas, né? Ai, não vou comer nada, eu vou tomar água. Não existe milagre, não existe milagre. É o ano inteiro comendo direitinho, comendo certinho. Isso não é da noite pro dia. Depende da pessoa, demora um pouquinho, mas... Você chega naquilo que... Todo mundo chega aonde quer chegar. Gente, essas dietas malucas, você só vai perder saúde, não vai ficar com o corpo assim, porque o corpo assim é sacrifício, é dieta. Não adianta, não tem milagre. Johnny, não vou tomar seu tempo, ter a pedalada, eu quero que você passe o seu contato. Você trabalha como modelo, trabalha também na noite, também indica treinos. Como faz pra te achar? Gente... O meu contato é de Facebook e Instagram. O meu Instagram é Johnny Freitas Oficial. E o Facebook é Johnny Freitas, 2NY. Pode deixar o contato de telefone também. O contato de telefone é 012-8167, é 98167-0307. Agora, pra encerrar, uma dica de saúde que você fala, faça isso porque é importante, assim. Uma dica, aquela dica assim, milagre... Não milagrosa, a gente acabou de falar que não tem milagre, mas assim, uma dica que vai fazer a diferença no treino de alguém. Bom, independente daquilo que você for fazer, qualquer atividade física, porque tem gente que não gosta de academia, de ficar dentro da academia puxando ferro todos os dias, mas independente do que você vai fazer, pratique atividade física, seja aqui no parque, andando de bicicleta, correndo, caminhada, qualquer tipo de atividade física. Movimente o seu corpo. É isso, pratique atividade física, Johnny. Obrigada. A gente vai segui-lo por aí. Olá, Paulo. Música 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 Se tem um tipo de limitação, acho que a gente nunca pode desistir dos objetivos da gente. Contaram para mim, não sei se é verdade, você vai me confirmar, que ele já até ganhou prêmio, já tem títulos, já é envolvido. Já, já tem os regionais, os jogos abertos e tem a São Silvestre, minha primeira São Silvestre de 15 quilômetros em 2007, que eu peguei o primeiro colocado de corrida. Gente, ele pegou o primeiro colocado de São Silvestre, e você vai ficar reclamando, que o Leandro não vai, vem correr na praça e a Terezinha reclama. Gente, olha, posso dizer para você que foi uma lição de vida até para mim mesmo, quero te parabenizar. Eu acho que aí, ó, uma lição de vida é um incentivo para você que está aí em casa, não importa as dificuldades que você tenha, quando você tem meta e foco, é isso que funciona. Parabéns, você por si só já é uma lição de vida, espero te encontrar e um convite para ele, muito franca quanto a toda a trajetória de vida dele. Topa? Topo, com certeza. Agradeço a Deus, né, por eu estar aqui, agradeço a TV Cidade, por estar mostrando o trabalho do Sesc, e está mostrando a gente também que, que acho que a deficiência não existe limitações. A gente, como eu falei, né, a gente tem dificuldade, mas desistir nunca. Ele falou, a gente falou também que ele participa das corridas e tal, deve também agora ser interessante abrir um espaço para falar sobre patrocínio. Gente, vocês aí, empresários que patrocinam tanta coisa, né, poxa, o cara é uma lição de vida em si, é difícil arrumar patrocínio, você tem patrocinadores, você tem fala, e se alguém, um empresário aí também que queira te patrocinar, como que faz para te encontrar? Então, patrocínio, patrocínio mesmo, não, tem esse, uma ajuda, assim, né, de suprimentos, né, que é o INSS, NSA suprimentos, tem a Academia Elabore, tem a Ascorte, tem a Prefeitura, né, que também dá uma força, com condução, algumas coisas. E eu corro com essas próteses que me atrapalham pra caramba, eu tenho, assim, resistência, mas as próteses não ajudam a eu superar mais o meu limite que eu conseguiria, entendeu? E se alguém quiser te dar um patrocínio, quiser te procurar, como que faz para te encontrar? Rede social, Facebook, telefone, como é que faz? Então, eu tenho o Facebook, né, que é Cronomir Aleixo, né, e até pode mesmo procurar a TV Cidade que dá o maior apoio pra mim, que nunca, eles estão, assim, brigando muito, assim, entre aspas, me ajudando, me apoiando, mostrando o meu trabalho, o meu dia a dia, até mostrando pra eles que eu conseguiria o meu objetivo. A gente não faz mais com obrigação, já que a gente incentiva tanta gente, tem que incentivar esse cara que é um vitorioso, é um campeão por si só, exemplo de vida e de esperação. Então, se você achou a história bacana, como eu também achei, ajude, nos procure, um patrocínio será muito bem-vindo, eu vou ficar na torcida e te espero no Muito Franca. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço, uma boa noite, e se Deus quiser, a gente vai ter um bom passeio ciclístico aqui com o pessoal do Sesc, e vocês estão mostrando o nosso trabalho. Obrigado. Ele ainda vai pedalar a noite toda, e eu vou dormir, viu, continuo por aí, segue a cena. Vou acordar às sete da manhã pra eu ir trabalhar às oito. Vale, eu vou me sentir um lado, vai dormir e segue a cena, gente. E caminhando aqui pelo evento da pedalada abertura do Sesc Verão Esportivo, encontrei o Éder, o que você faz no dia a dia, Éder, me conta. Ah, eu sou contador. Você é contador? Tá aqui com o filho, a gente já vai falar com o filho dele. Onde começou a pedalar há pouco tempo, já é algo que você faz, é, continuamente. Conta pra mim aí a sua atividade esportiva, da onde veio. Ah, pedal é desde a idade, né, meu vô pedalou, meu pai, e eu desde pequeno gosto de pedalar. Mas vale uma coisa pra mim, pedala só no verão ou o ano inteiro? Pedalo três vezes por semana. Gente, ó, o exemplo, o cara trabalha o dia inteiro, sai, vai pedalar, pra dizer que chega o verão, todo mundo acha que quer ficar bem, né, tem que ser um negócio o ano inteiro. Então fala, convida a galera que tá em casa pra esse verão sair aí do sofá e ir pra obra de esporte. Ah, pessoal, tem que sair, pode ficar dentro de casa. Pedal é bom demais, é saúde, pedal é alegria, pedal é amizade. Não tem como você ficar aí dentro do sofá, vendo televisão. Só vai engordar. Ah, não tem como, engorda, pedal é esporte. Agora me fala uma coisa, eu tô com o filho dele, o seu nome? Helmer. Como? Helmer. Helmer. É muito bacana que o exemplo do pai, com o filho, foi você que incentivou, como que ele começou a questão de pedalar também? Ele que obrigou ou você veio com o que você quis? Não. Ele, sempre o filho vê o que o pai faz, né, então exemplo do pai importante pro filho, então ele sempre gostou dessa prática e sempre incentivei também desde pequeno. E aí não deu outra, a bicicleta foi passando do menor pro maior e foi passando e ele tá pedalando direto comigo, aí companheiro. Gente, ó, fica aí um exemplo, ele falou uma coisa que é uma grande verdade, é um exemplo, o pai é um exemplo dos seus filhos, então o pai que pratica uma atividade vai passar esse exemplo, o filho vai praticar, é uma vida saudável, fica longe de drogas, longe do que não presta, então parabéns realmente pela sua postura, pela criação do filhão e eu espero que a gente possa ter mais ébios nas famílias salvatianas, viu, parabéns, obrigada. Obrigado vocês aí, incentive, paz aí, os filhos a andar junto, que aí você vai ter uma família feliz. É isso, ficou mais que a dica, hein, obrigada, a gente continua andando aí, segue a cena. Estou aqui agora caminhando aqui pela praça, encontrei uma equipe, eu tô com o João, equipe Tarumã, são aqui de Taubaté, me fala um pouco sobre esse grupo, surgiu como, quem são vocês, onde vocês costumam aí pedalar, conta tudo pra mim. É, nós somos uma nova equipe que surgiu em 2015, a equipe Tarumã, Depósito Cardoso Amanco, Café Bambi, Escolástico Esporte, Monaco Automóveis e a IJ Modas e Confecções, que são os principais patrocinadores dessa equipe, ela foi formada por um dos principais ciclistas aqui da região, nós temos aqui o atual campeão pan-americano da modalidade que tá integrando a nossa equipe, está aqui ao nosso lado, que é o Venturelli, e esse time veio com uma inovação aí, diante do cenário do ciclismo, e são ciclistas já que já participam há algum tempo, já tem uma certa experiência com, por exemplo, de 20, 30 anos aí de ciclismo, não de, da rádio, são um pouco mais velhos aí, já no ramo da bicicleta. Como vocês se conheceram? Como que a turma surgiu? É, na verdade, já todos já competiu já em uma outra equipe, que já se formou ao longo do ano aí, ao decorrer aí dos anos passados, aqui na região, e esse ano nós decidimos montar a nossa própria equipe juntando os principais atletas. Agora me fala uma coisa, geralmente vocês treinam aonde? Em Taubaté mesmo, tem outros locais, e outra, qual é a dificuldade que uma equipe encontra pra conseguir treinar, pra conseguir espaço, e também pra conseguir patrocinador? É, a credibilidade que nós tivemos diante dos nossos patrocinadores atuais, foi já automaticamente nos conhecer como ciclistas, e isso ajudou bastante a conquista dessas empresas, e são empresas que acreditam no potencial nosso, e no nosso trabalho. O nosso trabalho vem sendo com muita credibilidade, e os ciclistas já tem nome no cenário nacional. Fica mais fácil, né? Parabéns empresas patrocinadoras, porque incentivar o esporte sempre é importante. Me fala uma coisa, são todas as idades, eu tô vendo aqui crianças, pai com filho, seu filho tá aqui também, não é isso? Isso, meu filho tá aqui, é o Leonardo, ele também faz parte, ele não é só meu filho, ele também é ciclista, então ele vai tá integrando, já integrou esse time, não só ele, como tem outras três crianças também, o Gustavo de 11 anos, e a Letícia, e o Gabriel de 3 anos, e temos o ciclista mais experiente, que é o Venturelli, ele que tá com 62 anos de idade. Ah, já foi, Aleguei, porque olha, vou te contar, viu, eu não aguento isso não. É bacana também mostrar, gente, as crianças, porque é o seguinte, é um exemplo, né, o filho geralmente vai querer copiar o que o pai faz, e se o pai é um exemplo de vida saudável, de esporte, vai passar isso pro seu filho, mais ou menos por aí, foi um belo exemplo. Agora eu vou pedir pra você falar com os pais em casa, né, pra sair do sofá e também incentivar os seus filhos a dar um exemplo aí de vida saudável, de bem-estar. É, eu convido a todos os pais aí, a tá incentivando os seus filhos a praticar uma modalidade esportiva, e essa foi uma grande iniciativa do Sesc, em parceria com o Sapão Bike Shopping, esse passeio ciclístico sendo o primeiro evento do Sesc aí, no Projeto Verão 2015. Então eu incentivo em todas as modalidades esportivas, pais, tirem o assento do sofá e vai praticar uma atividade física, e motive os seus filhos, porque a geração tá aí e tem que ser saudável. Geração, saúde, agora pra encerrar, tá pedalando há quanto tempo? Desde os 4 anos de idade. Agora me conta uma coisa, o pai obrigou a pedalar porque gosta? Porque eu amo. Porque ele ama pedalar, ficou um exemplo, hein, parabéns pelo exemplo pro filho. E agora só pra encerrar, é que eu sou um pouco irônica às vezes. Minha amiga, você tá em casa, verão tá aí, precisa, né, ficar com a perna noca em dia, bumbum, bicicleta, ajuda, né? Quero só fazer a última pergunta, pra ficar com uma perna assim, tem que pedalar quantas horas por dia? O pessoal normalmente faz um treino de 4 ou 5 horas diários pra chegar num bom condicionamento físico. Querida, 4 horas por dia, tá? Se quiser ficar igual, gente, obrigada, parabéns. Pra achar vocês em redes sociais, se quiser patrocínio, como que encontra a equipe? Ou também um ciclista profissional que às vezes queira integrar, como que faz pra achar vocês? É, nós temos uma página no Facebook que é o time dos sonhos de ciclismo. Esse é o nome nosso, desse time e no caso a equipe na verdade foi nomeada com os nomes dos patrocinadores, mas no Facebook tá como o time dos sonhos, que é o nome da equipe e fica totalmente fácil de tá encontrando aí nas páginas de relacionamento das redes sociais. Então é isso, vocês e aqueles que queiram participar ou também o patrocinador, é só encontrar eles nas redes sociais. Ficou um exemplo, a gente continua por aqui e segue a cena. Televistando aqui a equipe a gente ouviu falar do Verturelli. Verturelli, a gente está ao lado do Verturelli que primeiro, como é que você precisa, quantos anos já na bike? Esse ano tá completando 50 anos competindo, oficialmente. Gente, 50 anos é uma saúde, eu não vou perguntar quantas ele tem, quer serem delegados, mas 50 anos é uma potencial saúde. Fala pra mim, os campeonatos que você já participou, os seus títulos? Não, eu, por exemplo, na época que eu competei na categoria Elite, eu cheguei a ser campeão brasileiro nos anos 70, nos anos 80 também. Agora, na categoria Master, eu já fui campeão brasileiro, campeão paulista, campeão pan-americano. É uma autoridade no ciclismo. Vamos falar de um outro tema. Seguinte, você deve ter visto toda a evolução do esporte, por estar nele há muito tempo. Você acha que o poder público, hoje em dia, realmente tem um novo olhar para o esporte ou ainda deixa muito a desejar a questão de incentivo para os esportistas do Brasil? Em relação a décadas atrás, que eu estou competindo praticamente desde os meados dos anos 60, eu acho que atualmente dá mais incentivo, porque na época que eu corria, viajava para fora, era bem amador mesmo. Eu tenho a impressão que as futuras gerações vão ter mais apoio do que nós tivemos há décadas atrás. Mas, assim, hoje em dia, o atual cenário está bom, tem que melhorar, se tiver que melhorar, quais são as pendências, quais são patrocínios difíceis, lugares para poder treinar, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário. Não, em questão de apoio, está melhor atualmente, de duas décadas para cá, mas em questão de lugar para treinar, antigamente havia muito menos trânsito, era muito mais seguro, menos perigoso, né? Não é que nunca tinha acidentes, tinha também, eu tenho colegas que faleceram treinando, é muito mais perigoso você estar no treino, aumento na estrada ou na rua do que na própria competição. Então, nesse ponto de segurança, atualmente é muito mais difícil, mas em questão de apoio houve uma melhora. gente, ó, um exemplo, 50 anos, hein, pedalando, olha, se você ficar em casa... É competindo, né? E competindo. Exatamente. A pessoa fica em casa lá reclamando, que, ah, está com a barriguinha, isso, aquilo, você não sair do sofá e fazer exercício, não adianta, né? É verdade. Para mim, no meu caso, que eu estou competindo essas décadas todas, o dia que eu não pegar bicicleta e não andar pelo menos meia hora, para mim, dá a impressão que está faltando alguma coisa. Não preciso pegar e treinar, basta sair, dar uma andada. O importante de tudo é o moderado e constante, né? Gente, ó, exemplo, parabéns pela trajetória, realmente é vitorioso, praticando esporte no Brasil, é mais vitorioso ainda, espero poder a gente entrevistar outras vezes e vou torcer para as próximas conquistas. Se Deus quiser, eu agradeço, tá bom? Gente, a gente continua por aí, segue a cena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vai girar a exercina esquerda Na direita, na esquerda Só em que a gente garra Pior, se eu faria Uau, sou eu Pior, se eu quiser Pior, se eu for Pior, vamos cortar Pior, vamos pegar Vai girar Vai girar Vai girar Sim, sim. Não, não chores mais, não chores menina, não chores mais. Não chore menina, não, não chore mais Não, não chore, não, não chore mais Dois e dois Chumeiro Dois e dois E o sábado Mais bonito, só o desejo Vem pro começo Fica um Um Acelanar Oito Dois e dois Eu levo a vida assim tão só Dois e dois Eu só quero um amor Dois e dois Que acabe o meu sofrer Dois e dois Deixou dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre meu viver Viva a nascente Dois e dois Dois e dois Dois e três Dois e dois Uma… Dois e três Dois e dois Dois e dois Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim ao sol. Eu só quero um amor, um que acabe o meu sofrer. Eu só quero um amor, um que acabe o meu sofrer, e eu lembro meu viver. Pessoal, o responsável técnico pela realização da pedalada é o Sapão, acho que todo mundo já conhece, o Sapão Bike Shop, Pedal Sapão. Alguém não conhece o Sapão? Sapão e a sua equipe serão os responsáveis pelas orientações durante a realização do passeio. Então solicitamos a todos que toda e qualquer orientação que seja efetuada por ele ou por sua equipe seja acatada para que possamos seguir na melhor maneira possível. Sapão tem algum aviso a passar para todo mundo? Por favor. A realização do evento aqui junto ao SESC foi solicitado as orientações passadas a todos aí. Alguns colegas já pedalam, já tem bastante experiência. O pedal de hoje vai ser a um ritmo leve, não é um passeio ciclístico devido à distância, mas porém tem que tomar alguns cuidados. Diferente de outros passeios que nós realizamos, hoje o que eu vou pedir para todos? Vamos ocupar toda a via que nós estivermos percorrendo. Por quê? O número de mais de 100 ciclistas está inscrito 180 ciclistas. Então nós vamos fazer o quê? Ocupar toda a extensão da pista, lógico, preservando a mão de... não andar pela contramão. E alguns semáforos devido ao quê? Vai ter o carro de apoio do trânsito e vai ter um carro de apoio também, que eu coloquei o carro de apoio. Nós vamos só respeitar alguns semáforos devido ao quê? a radar, tá? Se houver necessidade, nós vamos parar. Por quê? O trânsito vai estar conduzindo junto com a gente e vai estar fechando as vias, ou seja, está dando preferência para o ciclista. Os cruzamentos vão estar fechando para nós podermos circular, ok? Havendo necessidade, nós vamos parar. Ritmo médio, tá? Está previsto 22 km, 2 horas, 2 horas e pouquinho, então 10 por hora é o ritmo de passeio, ok? O pessoal que está aqui, Thiago Ebran, Paulinho, Solange, Carrega, Gustavo, Thiago e o Magrão, eles vão dar apoio no quê? Conduzir vocês para não sair do meio do grupo. Se alguma coisa acontecer, o pessoal fazer, lógico, manutenções básicas, sair uma corrente, alguma coisa acontecer, eles vão dar manutenção básica. Tem carro de apoio, se for preciso, vá para o carro de apoio se não aguentar ou se a bicicleta quebrar. Porém, não é um caminhão, é um carro, tá? Cinco, seis pessoas quebradas vão ver o que tem que fazer. Se houver necessidade, todo o grupo, nós vamos segurar um pouco o tempo para poder fazer manutenção e continuar. Ah, o tempo está demorando. O carro de apoio está aí para isso. Ele faz a manutenção, coloca a pessoa no grupo lá na frente, ok? Qualquer dúvida que tiver, ou qualquer orientação que eles estiverem passando, preste atenção que eles vão orientar da melhor forma possível para conduzir o passeio com segurança, tá? O percurso sai aqui da praça e retorna para a praça, ok? Vamos circular as principais vias aí, as mais movimentadas, entre elas passando para a Avenida Itália e depois retornando aqui para a Praça da Terezinha. Bom, algumas orientações durante o percurso que for, se eles estiverem dando ou eu, preste atenção, como falei, para manter a segurança, tá? Está previsto a zero hora. Falação, Luiz. Faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos. O Luiz, vou passar para o Luiz novamente, vai ter um alongamento, um aquecimento, melhor falando, e na sequência nós vamos sair por onde, pessoal? Vamos sair aqui, ó, para essa via aqui para a passarela, nós vamos sair na rua, e o trânsito vai estar interditado, nós vamos ocupar a extensão da pista aqui da lateral da praça. A hora que estiver grupado, eu dou ok, nós vamos sair no pedal, ok? Espalha bem, espalha bem, espalha bem. Dá uma espalhada aí para a gente conseguir fazer. Isso. Muito bom. Agora é para valer, hein? Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos lá. Opa, agora é trunção, né? Muito bem, né? Isso é para cobrar, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, ó. Fica nessa posição que eu tenho com a bike aqui, ó. Desse jeito. Vamos sair o selim, tá? E o guidão. Afasta um pouco a perna. Apoia no guidão. E abaixa o tronco, ó. Relaxa as costas. Solta o corpo atrás, bem leve. A bike é um bom apoio para a gente soltar. Aê, legal. Vou virar desse lado agora para a gente trabalhar um pouquinho posterior da perna, ó. Usando o guidão. Facinho, 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 ó. Coloca o pé lá atrás, ó. Como se fosse segurar a bike lá na frente, ó. E joga a sua panturrilha lá para trás. Encosta o calcanhar no chão. Isso. Toda sequência é só para dar uma acordada na musculatura. A gente não está trabalhando flexibilidade. É só para alongar e acordar a musculatura para já entrar quente no pedal. E aí? Troca o lado. Muito bom. O guidão, joga lá atrás. Encosta o calcanhar no chão. Relaxa, deixa o corpo reto. Você já vai criando uma integração com a tua bike. Vai chamando ela de lado. Vai conversando. Vai usar bastante. Beleza. Olha agora, ó. Facinho, segura no quadro. Ó. E afasta. Vai embaixo. Deixa aquecer os quadris. Boa. Deixa lá para o quadril. Bem relaxado. Abre bem a perna para alongar os adutores. Já dá aquela pré-aquecida. Bonito, hein? Beleza. Agora aquele teste de alongamento legal, ó. Com o seu pé no banco. Ó, que bonito. E mais ainda. Olha no seu pé agora. Ó, que bacana. Agora eu quero ver que ele está bem flexível. Me pedala e trabalha a flexibilidade. Vamos, Anderson. Vamos lá. Saiu. Pedrão, bacana. O meu no banco, não tem problema. Com o meu no quadro, que é mais baixo. Não tem problema. Trocar. O pé. O pé. O pé. Isso. Você vai sentir o pão da musculatura aí, né? Get on up. Quista. Get on up. Piena. Get on up. Quista. Você vai ter o trabalho que vai fazer junto com a bike antes de pedalar. Dá uma cuidado na musculatura. Deixa ela bem esmerta. Muito bom. Mais um alongamentinho. Facinho de fazer, ó. Apoia aqui na bicicleta, ó. Desce para esse lado, ó. Apoia aqui na lateral. Já está alongando e já está fazendo uma força ali na perna, ó. Segurando o quadril. O quadril lá embaixo. Já está alongado aqui no adutor. E aí volta. Toma uma relaxada na perna. Porque esse movimento trabalha bastante lá embaixo. E vamos para o outro lado. Vamos acabar aqui. A gente acompanha, ó. Se precisar, você leva ela. Get on up. Esse é facinho para a panturrilha, ó. Tenta pé no pneu e avança. Viva. E agora está. Volta o pneu, uso o aro. Segurem lá, bem estendido. Tronco para frente. Já dá aquela acordada. Contrai bem o músculo da coxa. Contrai o músculo da coxa. Ele vem contraí. Vamos usar bastante ele no pedal. De novo, troca o lado. Volta para frente e avança. Contrai o músculo da coxa. Último alongamento, que é o principal. Vamos trabalhar a coxa. Ó. Vamos lá. Segura. Boa. Estamos a dois minutos do pedal, hein. Já sente aquela musculatura chamando para pedalar. Já começa a conversar com você. Vamos pedalar. Vamos lá. Vamos lá. E vem teu trabalho de equilíbrio aí, né? Não é só segurar o pedal. Tem que equilibrar também. Muito bom. Para terminar, tem um ritual do pedal que vocês já conhecem. E que dá aquela acordada na musculatura inteira. Alma afastada de quem está do seu lado. Quem sabe qual é o ritual de quem gosta de pedalar. Não sabe? Pega a sua bicicleta e põe aqui em cima. Chama ela para pedalar, galera. Muito bom. Vamos lá, sapão. Vamos lá, sapão. Pega a sua bicicleta e põe aqui em cima. Pega a sua bicicleta e põe aqui em cima. Para não. Pega a sua bicicleta e põe aqui em cima. Pega a sua bicicleta e põe aqui em cima. . . . . . . .